Oi pessoal, olha a Mara aqui, boa tarde, mas já tá quase chegando, boa noite, tudo bem com vocês? Acabei de chegar agora, fui lá no Xanatom, Xanatom, uma coisa assim, essa bagaceira assim, de chinês, gravar um pouquinho e levar a vizinha pra conhecer, porque ela não conhecia aquela bagaceira lá. Olha, é muita coisa, Ana ficou empolvorosa, Ana pegou mala dizendo que ia viajar pra casa do Dairo, Luanda pegou também, Dairo, aguenta que elas vão chegar aí, olha, nem vou com elas, nem vou, porque a bagaceira vai ficar pior, né? Mas Luanda se divertiu, ficou boba com os preços lá dentro, Ana queria trazer a loja inteira, 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 inteira. Mas a gente comprou poucas coisas, só pra não passar em branco, eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, só se for agora, mas vai lascando o dedo nesse like aí, no comentário, né? Ana se produziu toda, botou esse vestido aqui de para o trânsito, pretinho básico, ela tá aqui, ó, né? Misturadinho na bagaceira, e Ana, a gente é de preto, só que eu tenho essas listinhas pra poder diferenciar da peregrina. Olha o que eu comprei lá, meninas, olha, eu comprei quatro colherzinha vermelha, porque eu não acho desse tipo de colher em Caxias, olha, eu comprei quatro, paguei um e vinte em cada colher, não, um e vinte e nove, nessas quatro, cada uma, né? Eu trouxe quatro, é, porque eu, Ana, Juni, carro, Juni fica mais rápido que carro, abaixa o cargo. Eu comprei essa bagaceira pra fazer o Nescau do seu carro, porque eu fico mexendo ali, então, eu olhei aqui, eu falei, bota aqui, deixa até pronto na geladeira, pro peregrino tomar geladinho quando eu sair, se ele quiser lanchar sem eu chegar, já tá aqui, ó, foi uma mão na roda esse aqui. E, pro outro, e pra esse também, canal, eu comprei esse quadrinho aqui, olha, de make, achei muito bonitinho, ó, que eu falo de make, né, eu falo de maquiagem, então, eu gosto de fazer, né, um fundinho, bota o outro, Ana. Ana ficou empolgorosa, Ana ficou, mara, leva esse, mara, leva aquele, então, esse aqui, olha, chega mais, Ana. Tem a paleta de sombra, tem batom, esmalte, tem pincel, e esse aqui, ó, tem batom, é lindo, né? Ó, esse aqui também, é muito bonitinho, gostaram? Ó, paguei R$3,99 em cada um, né, achei uma gracinha. E Ana ficou, ah, você não queria o quadrinho do café? Ah, lá, Mara! Aí, olha, eu gostei desse quadrinho do café, muito bonitinho, ó, e esse daqui? Eu gostei desse, Ana, esse. Aí, trouxemos dois, né, te botam um em cada lado, né? Gostaram? Muito bonitinho, né? Pra vocês fazerem o cantinho do café, aí, bota cafeteiro, a garrafa térmica, aí, bota lá uma xifrinha, ou bota um potinho com biscoito, ignora esse barulho, que estão fazendo barulho aí, estão furando alguma parede por aí. E, Ana tava me perturbando, que ela quer que eu faça um bolinho pra ela no aniversário dela, Aí, eu vi esse kit confeiteiro aqui, ó, era o mais barato que tinha lá, cada kit tinha coisas diferentes. Então, aqui, eu tava querendo mais o saco, porque os bicos eu tenho, mas veio o saco, três bicos e a matriz aqui, ó, R$5,00. São coisas que a gente não vê aqui, então, eu preferi investir nesse daqui. Falei, Ana, aquele outro tinha pincel, tinha aquela espátula de passar no bolo, aí, eu falei, não tem necessidade. Aí, eu comprei esse daqui. E, essa pastinha aqui, pra colocar receita, quando a gente vai no médico, aí vem receita, vem papel pra exame. Eu tava querendo um, Ana, tava querendo um outro também. Aí, eu comprei um, pra ela não ficar brigando comigo. Esse é meu, esse é meu, igual um chinelo. Pagamos dois e pouco nesse pinhinho aqui, não quis grande, não. Passei na padaria, já comprei o pão, pra fazer o lanche da tarde. Trouxe o nescau do seu Carlos, pega aquela lá. Trouxe o nescau do seu Carlos, tá aqui. E, Ana, tá no meu ouvido, tá no meu ouvido. Passei lá também, acho que tinha lá, nós pegamos. Ó, cinco que a gente trouxe. Já botei dois ali pra gelar, agora tô com a outra demais. Aí, chegou a de lata, ó. Chegou a de lata, a gente comprou uns cinco. Já guardei dois ali no freezer, né. Ó, sem álcool. Ó, zero de álcool, ó. A gente tá em casa, né. Não tem mal nenhum. Saí hoje, fui distrair minha cabeça, fui distrair a cabeça da Luanda, fui gravar um videozinho engraçado pra vocês. É o que eu falo pra vocês. Vocês só fiquem tristes se quiserem. A gente não precisa gastar tanto pra distrair a mente, né. Ó, essa daqui vai ficar ali, ó. Bota ali, ó. Vai ficar ali. E a Ana gostou de passear, fomos de Uber. O Uber não foi caro. Não foi caro. Não foi nem dez reais pra ir, né. Foi oito e pouco, mas eu dei os dez reais pro homem. E na volta foi nove e pouco, né. Não foi nem dez reais. Então, menos de vinte reais a gente pegou a Uber e voltou. Porque o Xanatom fica perto do shopping Caxia. Perto do Rei do Bacalhau, que tem um restaurante que tem aqui na cidade do Caxia. Que é da hora. É ali na Austin, Luiz. Sabe, ali só tem coisas mesmo, assim, de coisa. Ali tem o Feirão das Malhas. São muitos Feirão das Malhas que tem na Austin, Luiz. Então, é muita coisa. Então, entre pagar um Uber três pessoas, sai mais três pessoas, é mais vantagem do que pegar ônibus. O ônibus a gente vai ficar esperando, né. Vai pagar cinco cada um. Vai dar quinze. E o Uber não deu nem dez reais. Então, aí você já economiza, né. Igual eu. Quando se eu quiser ir pro shopping Caxia aqui, então o Uber dá baratinho pra eu e ela ir. Dar desfrute lá, ficar um pouquinho lá. Tem como a pessoa distrair sem precisar gastar tanto. É só ter a força de vontade, né. Então, perdemos o vizinho aqui também. O vizinho que tava doente. Soube hoje que o vizinho faleceu. Então, olha. Eu já acho que eu já comentei aqui no canal. Ele fumava, que ele tava no hospital entubado, né. Soube assim por alto que o vizinho faleceu. Então, a gente temos, né. O livre arbítrio de escolher o que a gente quer pra nossa vida, né. Nada quanto a quem fuma, mas todo mundo sabe que quem fumar faz mal na saúde. Beber demais, sem ter um controle, também faz mal. Tudo que você faz de mal prejudica, não é mesmo. Então, se a gente quer fazer as coisas, a gente faz com consciência. A gente toma, assim, uma cervejinha com álcool, mas não é todo dia, né. Então, o que mal vai fazer? Tudo que você faz no controle não prejudica. Mas outras coisas prejudicam, né. Não vem na hora, mas vem depois. A Luanda mesmo tá com a tia também, sabe. O pessoal tá até esperando já a notícia. Tudo por causa do cigarro, né. Então, eles estão... E por isso que ela foi sair também pra distrair. Né, distrair a cabeça um pouco, né. Porque aí, pelo menos, ela fica interstida lá olhando tudo. Vocês vão ver o vídeo aí. Vai ver a Luanda, a Ana aprontando lá dentro do Xanatão. Cada um com uma mala, com coisa lá dentro, né. Levar ela pra distrair um pouco a cabeça, né. E o que que eu falo pra vocês? Vamos aproveitar a vida, mas com consciência, né. Porque se a gente não cuidar da nossa saúde, quem é que vai cuidar por nós? Quem é que vai? Então, a gente tem que cuidar. A gente tem que ir no médico. Fazer nossos... Nós, mulheres, fazer nossos exames. Nós temos que fazer mamografia preventivo. Deixar um pouquinho a casa gelada e cuidar de nós. Né. E muitas pessoas reverem o que que é pra sua vida, né. O fumo faz mal, fumar faz mal. Não precisa falar mais. As pessoas não querem acreditar, né. Aí, ó. Perdemos o vizinho, né. A rua tá um clima chato, né. E o que que a gente pode fazer? Só pedir que o Senhor Jesus bote em bom lugar, né. Nosso vizinho. Que, né, era uma pessoa aqui, tranquila aqui da rua. E a gente fica triste, mas a gente pode fazer nada, né. A pessoa escolhe pra sua vida o que quer, né. Fica só a família ilutada, né. E o que que a gente pode fazer? Pedir a Deus que o Senhor receba ele e põe ele em bom lugar. Né. Mas é isso, meninas. Já é agora. Boa noite pra vocês, né. E eu peço a vocês, né. Que cheguem aí. Assistam os vídeos que eu vou mandar pra vocês. Porque eu me disponibilizei. Saí de casa. E fui gravar. Pra vocês poderem ter um vídeo diferente. E eu levar ela. Que ela, né. Queria ir, queria ir, queria ir. Eu nem ia, né. Porque eu tava com a minha coluna doendo muito. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu levei ela pra ela se distrair um pouquinho, né. E conhecer. Porque ela não conhecia lá. E acabou de enxergar agora, né. Mas beijo pra todos vocês, né. Deixa aquele like, deixa aquele comentário. E vocês que fumam. Pensa bem, né. Pensa bem. Porque o fumo acaba com a saúde, né. Eu perdi minha mãe por causa do cigarro. Perdi meu pai, né. Meu pai ainda falou pra ela parar. E ela disse que não, que não, que não. Né. E o que que a gente pode fazer. Mas é isso, meninas. Vou botar esse vídeo pra vocês agora. E daqui a pouco manda o outro. Ana e Luanda aprontando lá no Xanatom, hein. Olha a cara da figura. Olha, olha. Ela se irmou com coisa lá dentro. Eu tive que tirar da cabeça da Ana. Ela pegou a toalha e eu levo. Não, não tem necessidade, Ana. Ela disse, eu quero, Maria, eu quero. Depois a gente volta aqui. Né. Mas a gente brincou lá. Ela se divertiu bastante lá. Tá bom. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. É, vou fazer o mescal do seu carro. Vou botar o passarinho pra dentro. Ai. Ainda bem que eu tenho essa bagaceira aqui, ó. Foi a Ana aqui. Foi pra você que falou. A Ana falou. Olha lá. Ana, pro seu carro. Fazer o mescalzinho dele. Tá aqui, meninas. Deixa eu ver quanto o negócio é aqui. 650 ml. Ah, tá bom, né? Tá aqui, ó. 650 ml. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.